Quase. Cadê? É para lá. É só ir ao contrário de onde está o tapete vermelho. Ah sim, quanto a disponibilizar esse mapa para download, eu acredito que num futuro breve isso vai acontecer, mas por enquanto ainda não. Porque com essas construções por fazer ainda não adianta disponibilizar para download. Deixa eu ver se tem mais encantado aqui. Não. Então agora é só levar. O livro com pena é engraçado, né? Ele ocupa um espaço sozinho. Não dá para acumular. Estranho isso. Deveria dar, né? Vamos lá, falta pouco agora. É, eu já saí tomando dano. Eu não vou fazer time-lapse desse daqui porque esse daqui não vai demorar tanto assim. É, depois eu ainda tenho que acertar essas estantes aqui de livros e fazer essa biblioteca maior aqui, maior por dentro, né? Aliás, é fazer uma alteração nela. Deixa eu ver onde é que eu deixei os outros, que aí fica mais organizado se eu deixar todos juntos do que espaçados. aqui. Ah, aqui não. Aí os livros já tem um baú ali separado para os livros, que é esse aqui. É, eu sempre faço muito, né? Porque para fazer estante você precisa usar muito livro desse. Agora, livro com pena. Tomara que dê para botar tudo num baú só. Eu nem sei se eu vou usar. Por enquanto, eu só estou trazendo para cá para não me desfazer dos itens. Mas, dependendo do sistema que você tiver, não é bom ter muitos itens juntos no mesmo lugar, não? Por que pode largar o mapa, né? Aí, dessa vez eu consegui passar pelo meio das colunas sem tomar dano. Tá, ficou faltando esses daqui, né? Deixa eu quebrar os bols que fica mais fácil. E aí depois eu boto o grama aqui, tá tranquilo. Pronto, já peguei tudo. Vamos ali dormir e eu vou ter que pegar a terra. Eu tinha, eu tinha grama verde, só que eu usei tudo, né? Mas é só colocar a toque suave na pá que você consegue de novo. Tá quase dando para dormir. Deixa eu colocar os baús aqui. Vamos lá, tem que recuperar meu life. Aqui eu acho que é o canal que mais tem construção gigante. Se bem que a gente não tem tantas assim. Eu jogo o Mine há, sei lá, quase 10 anos. É, quase 10 anos, porque eu comecei em 2014, né? E eu já tenho vários outros mundos, só que eu tive que descontinuar por causa de arquivo corrompido. Esse é o único que eu não vou ter que descontinuar, porque ele vai estar na nuvem, né? Se o arquivo ficar corrompido, não tem problema. Eu posso ir na nuvem e resgatar. Mas eu fiz várias construções nesses outros mundos também. Se eu não me engano, tem umas 5 ou 6 playlists de Minecraft aqui no nosso canal. Vamos lá. Agora eu tenho que pegar terra ou... É, terra mesmo. Não confunda com areia. Ué, mas eu tinha colocado aqui. Será que eu tirei? Ah, é verdade. Eu já deixei todas aqui, ó. Os bols da bagunça. Depois eu vou ter que tirar, né? Eu não acho que eu vou precisar de mais do que 3 packs, não. Sim, ainda tenho que tirar tudo aquilo ali. Vamos lá para a timelapse. É, no final eu usei quase 4 packs, né? Esse daqui de livros de livros híbridos, eu não sei se eu vou ficar com eles, porque... Não, aliás, eu não vou ficar com eles. Eu vou jogar no lixo porque não serve para mim. Livros híbridos são aqueles que têm dois ou mais encantamentos. E como eu uso só livros de um encantamento por vez, aí eu não vou precisar ficar com eles. Então, vão ser jogados no lixo. É melhor do que ficar acumulando item que você não usa, né? Aí a gente se desfaz aqui na nossa lixeira. E o último... E aí eu vou levando de um por um para lá. Vamos lá. É, a grama depois ela vai automaticamente ficando toda verde, né? Canalização. Ela tem que ver lá onde que eu vou colocar, né? Eu tenho que deixar os que eu mais uso mais à mão. Mas, como são muitos encantamentos, talvez eu coloque todos nas laterais do salão. Vamos ver como é que eu vou fazer aqui agora. Será que esse aqui fica? Ah, ele não fica, não. Ué, não tá padrão, não? Ah, é verdade. Eu tenho que dar um espaço pra baixo. E agora a gente vai escrever canalização. Deixa eu ver, apareceu ali, ó. Eu acho que eu só tenho um. É, só ficou um mesmo. Cadê os bolos? Bolos de bolos. Tá aqui. Eu vou deixando aqui porque se eu for precisar já tem, né? Vamos lá, vamos pegar o próximo. É, não adianta. Ele faz a curva na hora do final pra ele poder bater na pilastra. Força, 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 eu acho que eu tenho alguns a mais. Não falei? Coube tudo? Aí, ainda bem. Quase que não coube. Vamos fazer a nossa timelapse aqui pra gente levar pra lá. Teve uma coisa que eu não fiz, que foi colocar luminosidade nos baús, né? Eu acho que eu tô, 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 acho que eu vou precisar de mais bols. Vamos pegar o de reparo, ou reparação, né? E vamos levar a tinta de lula brilhante pra gente poder iluminar lá. E eu quero ver se eu deixo só a placa de bétula. Eu não quero mais levar essas daqui de carvalho, não. Vamos lá, vamos pegar a tinta de lula brilhante. Eu vou deixar lá, pelo menos um pack, né? Porque vai que eu preciso pra fazer outras. E vou levar... Algumas... Algumas placas de bétula também. É madeira de bétula em si, né? Porque aí eu faço a placa lá, se for o caso. Dois packs tá bom? Acho que sim. Vamos pegar um pouco aqui de vareta. E vamos já fazer as placas aqui. Deixa eu desabilitar esse aqui e pronto. Um pack tá bom. Ah, ele junta de 16 em 16, agora que eu lembrei. Acho que eu não vou precisar de mais do que isso, né? Mas de qualquer forma eu vou levar os itens. Porque aí se eu precisar já tá na mão, né? Vamos aproveitar pra dormir aqui. Tá ficando de noite. Apesar de estar tudo iluminado... Esse negócio de ficar aparecendo o mob... Sim, depois eu vou tirar todas essas tochas aqui. Vou achar um jeito diferente de fazer a iluminação do jogo. Mas por enquanto tem que ser assim, né? Vamos lá... É como se eu tivesse caído, né? Depois que ele acorda. Vamos lá... Vamos lá... Eu tenho que levar todas as placas pra lá. Sim, eu vou voando. De preferência. Ah, aí também não tem como não bater, né? Fazer uma curva dessa voando... Obrigado.